Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Falhauseira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E meus amigos, eu não tava botando muita fé na lore da 4.3, mas graças ao conjunto de artefatos Ecos da Floresta Noturna, aparentemente nós tivemos algumas informações interessantes sobre uma bruxa de Teivad. Bruxa essa que parece que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas, mas vamos falar sobre isso já já. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pelo amor de Deus, deixa teu like, ativa as notificações, tamo junto e vamos nessa. E indo direto ao ponto, o conjunto Ecos da Floresta Noturna pessoal, conta a história de uma garota de um cachorro chamado Torta, que encontra no sótão de algum lugar um livro sobre uma bruxa misteriosa. E por mais que a história desse livro pareça ser fantasiosa, eu acho que ela não é, porque a bruxa que é citada nesse conto se encaixa muito bem com a bruxa da Exins Arquio. Mas vamos com calma. Primeiro deixa eu explicar a história do livro. E a história desse livro basicamente gira em torno de um jovem que acaba encontrando uma bruxa em uma floresta chamada Floresta Ecoante. O jovem, na verdade, foi pra essa floresta em busca de uma flor azul, mas ao ser atraído por uma borboleta de asas douradas, ele terminou dando de cara com a cabana de uma bruxa. Então, ele se lembrou das lendas que falavam que as bruxas poderiam realizar qualquer desejo, e sem hesitar, esse garoto bateu na porta da bruxa. Diz na história que a bruxa abriu a porta, e o jovem pediu pra ela realizar o seu desejo, que era o de conceder toda a felicidade do mundo para uma garota que ele gostava, que na verdade estava com outro. A bruxa, então, aceitou realizar esse pedido, mas em troca, ela pediu algo que era mais precioso do que a própria alma do jovem. E ele aceitou. Mas Zera, o que poderia ser mais precioso do que uma alma nesse contexto? E mais pra frente eu vou falar sobre isso. E antes que vocês perguntem também, sim, a garota teve o seu destino mudado pela bruxa, e tudo de bom começou a acontecer com ela. Por mais que ela fosse rude com as pessoas, todo mundo amava ela, ela ficou rica, a única pessoa assim que não aprovava a forma da menina agir, era a sua mãe. Então a garota pensou, se minha mãe não me ama, como eu quero, eu acho que eu não preciso dela. Portanto, ela deixou a sua mãe e a sua família, e começou a desfrutar da boa sorte proporcionada pela magia. Durante essa viagem que a garota fez, né, depois de ela ter saído da sua casa e tals, tipo, ela conseguiu tudo que queria. Muitas coisas boas aconteciam pra ela, né? Era tudo maravilhoso, mas depois que ela recebeu a notícia que a sua mãe havia morrido, ela meio que começou a perceber que a sua vida era vazia. Onde está o valor de uma vida em que tudo lhe é dado de graça, e você nunca precisa pagar. As coisas mais inúteis são aquelas que ninguém precisa. Talvez eu seja a existência desnecessária. Foi isso que a menina pensou. Depois de um certo tempo, a menina encontrou aquele jovem que era apaixonado por ela, que tentou mostrar pra ela o quanto que a sua vida era boa. Ele usou um item mágico da bruxa, que era um espelho, pra mostrar pra menina como seria a sua vida sem a intervenção da bruxa. E mesmo a garota vendo que não seria mais amada, que as pessoas a detestariam, né, que sua vida não seria nem um pouco boa, mesmo ela vendo tudo isso, ela desejou se livrar dessa maldição. E foi nesse momento que a bruxa apareceu, tomando do jovem aquilo que ele mais amava, que era a garota. Então o que a bruxa queria, desde o começo, pra realizar o desejo do menino, era aquilo que ele mais amava. Portanto, como a garota queria se livrar da maldição, a bruxa a aprisionou no seu tinteiro. E diz na história que o jovem ficou desesperado depois que isso aconteceu. Então ele meio que pediu pra ser aprisionado também, pra ficar junto da sua amada, e a bruxa o aprisionou. Essa bruxa, pessoal, depois que aprisionou a menina no tinteiro, ela disse o seguinte, Ela será uma boa personagem, inclusive em outras histórias. O que eu consigo entender por essa frase, e por outras coisas também, é que essa bruxa é uma espécie de escritora, que utiliza pessoas reais para os seus contos. E o que isso me lembra? Bom, uma bruxa escritora, claro que me lembra a Amy, que é a Andersdota da Ex-Ins Arquil. Pra você que não se lembra, a Andersdota é a bruxa escritora da Ex-Ins Arquil, que escreveu o conto A Princesa Javali. Então eu acho que a bruxa desse novo conjunto é a Andersdota, ou outra bruxa da Ex-Ins Arquil ou não, mas pode ser até não a Andersdota, né? Porque a paleta de cores da Andersdota é uma coisa mais ligada ao roxo, enquanto a desse artefato, a bruxa é mais pro amarelo, mas se fosse pra chutar, eu chutaria Andersdota. Que bizarro, né, cara? Uma bruxa que utiliza pessoas reais para os seus contos, se essa bruxa realmente for Andersdota, cara, eu acho que a gente vai ter alguma revelação sobre ela em breve. Eu falei até sobre isso em um outro vídeo, né, mas a Royovesse colocou aí, recentemente em uma quest de Fontaine, o volume 8 da Princesa Javali pra você comprar. Mas você não podia comprar, tipo, tava à venda lá, você via o volume, mas você não podia comprar. E agora, recentemente, eles lançaram uma carta no TCG do conto A Princesa Javali. Ou seja, esse tema tá voltando constantemente. Eu não sei porquê, mas eu sinto que vem alguma coisa por aí. Tá envolvendo Andersdota e as bruxas no geral. E eu não falei, mas a menininha que tinha o seu cachorro lá, o Torta, que leu esse conto da bruxa, me parecia também que ela era filha de uma bruxa. Porque tem um momento lá que fala que ela tava num lugar onde tinha chá e sobremesas, e isso só me lembra as bruxas. Então, essa menina que leu esse conto pode ser filha de uma bruxa. Ela podia ser até filha da própria Andersdota, né? Eu pensei inicialmente que poderia ser a Klee, porque, bom, filha de bruxa, Alice, só me lembra a Klee mesmo. Mas pode ser outro personagem. Tipo, a questão da Andersdota ser uma escritora, não sei se vocês se lembram, né? Mas as histórias dos livros, elas não mudam com as alterações da Hermesul. Aí eu tipo, fico pensando, será que os livros que Andersdota escreveu, principalmente a Princesa Javali, eles não guardam algum segredo? Eu fiquei pensando sobre isso por um bom tempo. Eu não sei se vocês querem, mas eu posso trazer aqui futuramente uma interpretação sobre esse livro. Eu tenho algumas coisas aí, né? Mas, vamos ver. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, beleza? Zera, eu quero muito. Traz a tua interpretação aí da Princesa Javali pra gente, macho. E aí eu trago aqui pra vocês. E bom, pessoal, no geral, é isso. Eu achei essa história bem interessante, queria trazer aqui pra vocês. É, falou em bruxa da Ex-Zarquil, ou bruxa no geral, eu acho muito massa. Eu até fiquei pensando com o pessoal da live também, se a gente não poderia ter alguma coisa na 4.5, porque foi na 3.5, se eu não tô enganado, que a gente teve uma apresentação das bruxas da Ex-Zarquil, onde falou da Nicole, né, também, e tals. Então, fiquei pensando se toda a .5, a Roya Veste agora não poderia falar sobre as bruxas. Pode ser que sim, tá? Vamos esperar aí. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, por favor, aí não se esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade, é isso, e até a próxima. E aí 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 E aí